Aí, galera, tamo de volta, mano, tamo de volta com um quadro que o pessoal conhece, hein? Esse quadro aqui o pessoal conhece. Então, galera, eu tirei um tempinho pra dar uma relaxada, fim de ano, né? Teve, ó, aniversário do meu irmão, aí na outra semana, Natal, e depois, fim de ano, né, cara? Aquele Réveillon, todo mundo de branco, muito danonão, muito champanhe. Eu não bebo, eu sou um cara que não bebe, mas eu bebo água, bebo água. Ó! E hoje, galera, infelizmente não tem danonão grosso, não tem, porque acabou. Fim de ano eu tomei tudo, mano. Então, galera, tô de volta aí, tirei um tempinho pra dar uma relaxada, fim de ano, né, cara? Faz umas duas semanas que eu não posto nada, mas eu tô de volta. Inclusive, vai voltar a terror aí, aguarde. Uhul! O que que é? Tem famoso te procurando, hein, kkkk. Tu é zica, mano. Ixi, que famoso que é esse aí? Ih, mano, tô fora, filho. O que que é esse aí? Valeu, Victor, tamo junto, mano. Eu não sei que famoso que é esse aí, não, cara. Ó, eu, famoso, eu, ixi. E vamos lá, galera, deixa eu ver mais aqui. Tem aqui o Paçoca303 aqui, ó. Vim ver o vídeo do Edu porque tô doente, só ele pra curar os doentes. Mano, ó, tamo junto, mano. É aquela velha história já conhecida aqui do canal. Se você não tá bem, tá com alguma coisa, abre o canal do Games Edu e, ó... É a verdade. Valeu, Paçoca, tamo junto, cara. Hoje não tem Danone, não gosto, mas tem água. Acabou o Danone, acabou. Marcelo Júnior, não sei por que perco tempo com esses vídeos. Posta mais. Ô, mano, achei que você ia zoar nóis aí, pô. Que isso, pô? Os videozinhos tão bons aí, tão bonitinhos, editadinhos, zoeirinhos que você faz aí. Tamo aí nesse YouTube aí, deixa eu ver. Ah, 11 anos já, né, fi? Pô. Mas valeu, Marcelo, tamo junto, hein. Ele comentou isso aqui no vídeo do Talking Dead. Inclusive, eu zerei aquela carniça. Fui até o final, cara. Zerei. E, mano, quando eu zerei, eu fiquei doente. Eu sentei assim na cama, assim, e fiquei uma meia hora olhando pro teto e pensando... Mano, o que eu tô fazendo da minha vida? É brincadeira, galera, mas eu zerei o jogo, cara, torturante. Eu joguei ruim, mano. Eu joguei ruim. Bosta. Aqui o... Calma aí. Eu mesmo, 69. Ele tá perguntando por que eu não apareço em podcast. Ô, Edu, por que você não aparece em podcast? Ah, cara, é que é o seguinte, eu... Ó, eu sou um cara muito na minha. Eu não gosto de aparecer, não, mano. Gosto, não. Gosto de ficar no meu canto aqui. Eu sei que o pessoal quer que eu vou no podcast e tal, mas... Mano, eu não... Mas eu acho que ele tá perguntando isso aqui porque... Eu comentei no vídeo do Dava Jonas, o brabo Dava Jonas, o mago Dava Jonas. Faz um tempo já ele fez um vídeo do GTA 6, é lá, que a Rockstar ia postar o trailer. Aí eu mandei um coraçãozinho no comentário, ele viu lá. Acho que ele pediu pra mim no podcast lá o Flow. Mas, galera, é o seguinte, eu gosto de ficar no meu canto, entendeu? Eu, ó... Inclusive, eu assisto o Flow, mano. Tem lá o Mikali, o Krozo, o Fênix, o Dava Jonas, a galera lá. Eu assisto lá, pô, as lives que eles fazem, né, de notícia lá, de jogo. Vamos seguindo aqui, galera, que é nóis. Lendo os comentários, voltou, apareceu, mano. Comentário aqui do Thiago Neves. Fala, Edu, já comeu coxinha. Coxinha com Danone, o que que é isso, cara? Isso é maluco, é? Danone não tem que ser puro. Não posso ver seus vídeos de madrugada. Por quê, mano? Tem que ter lendo os comentários estranhos, enquanto eu ler comentários estranhos. Porra, mano, estamos aqui, voltamos. Eu tirei até umas férias aí, de umas duas semanas, mas estamos de volta aqui, voltando com o quadro que tinha sumido. Porra, mano, o cara é brabo aqui, o games é do brabo. Ô, galera, dá um like pra apoiar nós aí. Comentário aqui do Enzo. Nossa, quê? Mano, na moral, eu nunca vi esse tipo de, tipo, expressão. Esse jogo tá de xixi. Que isso, cara? Que expressão que é essa aí, mano? Ele comentou no vídeo do quê? Talking Dead, né, meu? Aquele jogo maravilhoso. Got. Vou até dar um gole d'água aqui, ó. Você é louco, galera? Esse jogo aí, mano. Merdinho. Bora, galera. Vamos seguindo aqui. Vamos embora, mano. Comentário do Flop1168. Edu, você é roqueiro? Então, cara, roqueiro? Roqueiro eu não sou, não. Mas eu curto uns rock. Tipo, eu gosto de ouvir. Eu não sou aquele roqueirão, querido. Inclusive, ó, estamos de Metallica hoje. Master of Puppets. Escuta aí, mano. Essa música. Nossa. Ó isso aqui, mano. Só ele consegue transformar uma bosta em ouro. Games Edu consegue transformar uma bosta em ouro. Mano, brabo. Eu, Morim. Mãe, tem café? Tem água, tem água. Tem água. Tô com uma sede, mano. Fui dar like, mas já estava com like. Ô, mano, que bom, cara. Esse nó que você já deu ali, você já deu. Que deu. Tá dado. Obrigado, amigo. Que? Mano. Ah, não acredito que é isso aqui. Esposa do Edu. Mas a foto... Tá o mano Kid na foto, né? Homem da bengala. Edu, vou lhe buscar. Vai nada. Sai, 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 sai. Buscar o quê, mano? O cara tá me tirando. Está na modinha lançar jogos feitos com a bunda, né? Não é bem assim. É que é o seguinte, galera. Esse ano, o ano passado já, 23, teve muito jogo, mano. Muito jogo. Nossa senhora. Na moral, muito jogo esse ano teve. O ano passado, né? E nesse meio teve jogos bons. Jogos excelentes. E jogos bunda. Como o carinha falou aqui. Jogos ruins, né? Ó, Colum. O do Macaco Kong. O do Talking Dead. Inclusive, eu joguei os três no canal. Mas o único que eu tive forças pra zerar com o pessoal, me deu forças. Foi meio que uma... Com uma... Com uma... Dink-dama, assim. Ó, vai Edu. Vai, você consegue. Mas enfim, mano. Teve muito jogo esse ano. Muito jogo. E esses joguinhos ruins, assim... Eles são bons pra um motivo. Pra fazer conteúdo. Então, pra fazer vídeo, cara. Eles são bons. É... Tipo, no meu caso, né? Que façam uma gameplay mais, assim... Editada, de zoeira. É bom, mano. É bom fazer conteúdo e tal. Entendeu? E é bom também que... Evita o pessoal de comprar essas carnes, né, mano? Jogar dinheiro fora. É verdade. Tem um cara aqui com a foto do São Paulo. Ele comentou o seguinte. Sou americano. Ó, mano. Eu sou brasileiro. Então, tamo junto aí. É... Ih, mano. O que é isso aqui, velho? Comentário da dona Ednalva. Incrível esse, Edu. Doe errado ou chogo? A Ednalva tá bêbada. E, Edu, já tomou iogurte de uva verde? Ô, mano. Esse aí eu não conheço não, velho. Não conheço não. Eu tomo só os clascão de morango mesmo. Será que é bom isso aí, mano? André Antônio. Edu, joga mais terror. Eu vou jogar, cara. Eu vou jogar. Galera, aguardem. Esperem que o terror de bicho vai voltar, mano. Tem uns joguinhos aqui que eu deixei salvo aqui. Ó, vou dar um pequeno spoiler. Tem dois joguinhos que são curtos. Mas aí vai gerar um vídeo só. Porque ele é meio curtinho, entendeu? Aí fica meio curto. Mas são dois joguinhos curtos. Só pra dar susto. Jogo safado. Edu, você tem nariz de boca? Eu não sei, mano. Vê aí se tem aí. Ó, último comentário, hein? Então, galera. Antes de eu ler aqui, eu quero desejar a você, toda a sua família e também um Feliz Natal, Ano Novo. Mais um ano começando e tamo aí, entendeu? Na zoeira, fazendo conteúdo que o pessoal gosta. Mas o comentário do carinha aqui, ó. Ele falou o seguinte. Edu, você vai jogar GTA 6 que eu vou lançar? Mano, mano. Óbvio que sim. Óbvio. Esse, pra mim, galera, é o jogo mais esperado de tudo. Mano, falar pra vocês que é o seguinte. Quando eu vi o trailer, quando eu vi o trailer, eu fiquei maluco. Fiquei maluco, maluco, doido. Aquilo ali tá lindo demais. Vai ter toda aquela zoeira de Miami na Flórida. A mulher cabunda em cima do carro. Vai ter zoeira. Aí tem lá jacaré. Mano, eu vou, num jogo, eu vou pegar um jacaré no pântano. Eu vou arrastar ele até o posto. E aí ele vê o jacaré comendo a galera no posto. É GTA, galera. Vamos dar tiro, roubar lá, roubar a lojinha com a Lúcia. Mas é isso, galera. Eu tô raipadaço pro GTA 6. Raipadaço. Eu tô doido, mano. Analisando bem, falta um ano e uns bons meses aí pra sair, né? Eu chuto que pode ser na metade ou no fim de 25. Porque esse é um jogo, assim, que pra mim ele vai revolucionar. Vai, vai, revolucionar. Não só jogos de mundo aberto, como tudo, mano. As empresas de games vão ter que ralar muito pra chegar perto daquilo. É. Porque Rockstar, quando ela vem, é um jogo grande, meu amigo. Olha o Red Dead, cara. Red Dead até hoje é surreal aquele jogo. Eu joguei esse game com o maior prazer do mundo. Nossa, Zere. Gostou, jogo gostoso. E ano que vem temos o quê? GTA 6. Então, esse jogo, cara. Nossa. Esse aí vai ser o jogo. Vai ser o jogo. Mano, só naquele trailer. Você vê que o jogo tá vivaço. Vivaço. Extremamente vivo. Bom, galera. Eu vou nessa aí. Mais uma vez, obrigado pelo apoio por tudo. Voltamos aqui com o quadro. Começando o ano. Primeiro vídeo do ano. Então, galera. Eu vou nessa aí. Abração pra vocês aí. É nóis, cara. Até outro dia. Falou, falou, galera. É nóis. Falou. Falou.